Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Tacla Duran. Como vocês sabem, a gente falou sobre isso num vídeo ontem, aquela história toda do Moro ter sido salvo pela Polícia Federal, a Polícia Federal prendeu o pessoal do PCC que tentaria sequestrar ou talvez assassinar o Moro. A gente falou sobre isso e eu falei também do como era estranho esse movimento da esquerda agora de requentar esse caso do Tacla Duran, porque a verdade é que o assunto já tinha meio que morrido lá do PCC. O fato deles requentarem isso daqui me faz acreditar que tenha mais coisa, que a Polícia Federal pode ter encontrado alguma coisa séria ou que a esquerda esteja preocupada que a Polícia Federal encontre alguma coisa de fato que seja uma prova contra, indicando a ligação do Lula e do PT com o PCC ou coisa do gênero. Vamos entender o que foi que tem de novidade, a gente já falou sobre isso ontem, vamos ver as novidades que tem agora com esse depoimento do Tacla Duran. Essa notícia foi sugerida por Peter e Thaís Carla numa Pop 100, Colei do Radar de Reprovei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é essa história aqui? Primeira coisa, a história mais antiga. O Tacla Duran é um advogado da Odebrecht, ou era um advogado da Odebrecht, que acabou sendo acusado dentro da Lava Jato, isso lá em idos de 2015, 2016, na época da Lava Jato, do auge da Lava Jato. Chegou a ser preso, depois foi liberado. E já naquela época ele acusava o Moro de ter feito chantagem com ele, do tipo, ah, se eu pagasse tanto, o Moro me liberava da cadeia. Só que aí eu não paguei, aí eu fui pra cadeia. Alguma coisa desse tipo, né? E ele mostra alguns documentos, mas os documentos mostram transferência de dinheiro. Nada além disso, né? E ele diz que conversou com determinadas pessoas e gravou as pessoas falando, mas são outras pessoas, que segundo ele, essas pessoas seriam amigos do Moro, que falariam com o Moro, mas não tem nenhuma evidência disso no final das contas. Enfim, ele não tem nada. Tanto que isso já é a terceira vez que ele levanta essa história, que ele requenta essa história, e nunca deu nada, né? Mas dessa vez pode ser diferente, eu vou explicar por quê. E daí, o que acontece agora mais recentemente? Mais recentemente você teve o Lula falando que queria foder o Moro, e logo em seguida a ação da Polícia Federal desbaratando uma quadrilha do PCC que queria exatamente pegar o Moro, ou sequestrar, ou matar, talvez. Enfim, queria fazer uma ação contra o Moro e outras autoridades também. Inclusive o Geraldo Alckmin, inclusive procuradores da Lava Jato. Enfim, queria fazer uma coisa, queria fazer um dano grande aí, né? Embora essa operação da PF tenha apontado algumas coisas estranhas, do tipo, ah, o cara usava o e-mail Lula livre, ou o advogado de um cara era o mesmo advogado do Lulinha, não sei o que lá. Tinha umas coisas assim, mas nada que realmente fosse incriminador, né? Só um monte de evidências assim, coisa e tal. Então, no final das contas, não tinha nada assim. Nada que fosse chegar no Lula no final das contas. Agora, qual que é a questão? Logo em seguida, o Lula saiu com uma de que era tudo armação do Sérgio Moro. Como assim? O Sérgio Moro não tem poder nenhum, é só um senador, ele não tem poder na PF, não tem poder em nada. Que diabo é isso de armação do Sérgio Moro, né? Onde é que o Lula tirou isso? E aí, todo mundo achou que o Lula tava meio fora, meio lelé das ideias, coisa e tal, mas de repente, o Lula insistiu na parada. A militância da esquerda começou a falar desse troço do Tacla Duran, porque o Tacla Duran, não sei o que lá. E aí, isso que é uma coisa estranha, porque assim, não tinha nada demais nessa questão da Polícia Federal, com o Moro e coisa e tal, até ali não tinha nada demais. Mas, por que trazer essa coisa do Tacla Duran agora? O que me fez crer, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, que na verdade, a Polícia Federal, na verdade, vai encontrar ligação mais nítida entre o PT e o PCC, existe essa possibilidade, ou já encontrou e eles estão sabendo disso, não liberaram ainda, ou os petistas estão com medo da Polícia liberar esse tipo de informação, porque é a única explicação que tem pra eles começarem a bater no Moro dessa forma. E é uma coisa séria, eu vou mostrar pra vocês como é que a coisa é séria, está envolvendo o Lewandowski, envolvendo a STF, é o tipo da coisa que é como se o Lula estivesse se preparando para uma notícia muito ruim, ligando esses assuntos, né? Talvez uma ligação direta do PT com o PCC, alguma coisa desse gênero, será que tem alguma evidência disso? Pois bem, então, o que a gente tinha ontem? Vocês lembram, o Sérgio Moro saiu da 13ª Vara lá de Curitiba, e o atual juiz que está lá na 13ª Vara é um rapaz chamado Eduardo Apio, que usa o login LUL22 no sistema lá da 13ª Vara de Curitiba, ou seja, o cara é um lulista, conseguiram botar um lulista lá na 13ª Vara de Curitiba, né? Até aí nada errado, mas ele tem feito algumas ações que indicam que ele está caminhando no sentido de efetivamente foder o Moro como o Lula queria, né? Primeiro ele prendeu o Alberto Youssef, uma coisa meio sem razão, sem motivo, né? O Alberto Youssef, pra quem não sabe, foi o primeiro doleiro, o primeiro cara que delatou, que começou a delatar o esquema todo e levou a ampliação da Lava Jato, então o Lula certamente tem um problema com o Alberto Youssef, mas depois o tribunal desfez essa prisão, e agora o que aconteceu? Ele resolveu chamar para depor o Tacla Duran, sendo que, de novo, já é a terceira vez que ele levanta essa história, já tinha todas as evidências lá na Vara, por que fazer todo esse novo depoimento e coisa e tal? A indicação que tem é isso. Eu não consigo ver nenhuma outra opção que não seja o Lula, está com medo de alguma coisa que vai sair dessa investigação da Polícia Federal no PCC, e está querendo desqualificar o Moro previamente, ou seja, está querendo uma forma de atingir o Moro através do Tacla Duran, né? E, bom, o Tacla Duran fez lá o depoimento dele, não tem nenhuma novidade, ele acusou o Moro e o Deltão como ele já tinha acusado antes. Inclusive, olha só, se você ver esse ponto aqui, eu vou destacar um ponto, que é um ponto em que ele fala justamente sobre o que ele vai apresentar. Eu quero que você preste atenção em duas coisas. Primeira coisa, o cara gagueja o tempo todo. O tempo todo gaguejando. Segunda coisa, ele fala, ele deixa a Cláudia, não, eu falei, o que eu vou mostrar eu falei com fulano e com Beltrano. Ou seja, em momento algum ele falou diretamente com o Moro. E se esse pessoal já estava vendendo o que eles podiam entregar, eu não sei. Ou seja, ele falou com pessoas que estavam dizendo que conseguiriam vender a sentença do Moro, né? Isso em tese pode acontecer. A pessoa pode aparecer alguém aí dizendo, olha só, eu estou vendendo aqui uma sentença do Lewandowski, se você quiser comprar, me dá 500 mil aqui que eu arrumo a sentença para você. A questão toda é, como é que você sabe que vai realmente vender a sentença do cara? A pessoa pode estar te enganando, né? Aliás, isso acontece pra caramba. Um problema que tem muito em fraude eleitoral é isso. A pessoa que diz, olha só, eu tenho um conhecido lá no TSE que bota voto na urna. Tu me paga aí 500 mil reais que eu vou botar voto na urna para você. Só que o cara não tem poder de fazer porra. Ele vai fazer porra nenhuma. Ele vai pegar o seu dinheiro, você, otário, deu dinheiro para um cara que não vai fazer nada, e depois vai meter o pé, vai sumir no mundo, né? E não vai entregar voto nenhum, no final das contas, porque ele não tem como fazer isso. Então, pode ter sido isso. Olha só o que ele fala nesse momento aqui do depoimento. O depoimento é grande, tá? Não dá pra falar tudo, mas não tem nenhuma novidade. É tudo que ele já falou antes. que ele se relaciona com o seu Carlos Ocoloto e o Fábio Aguai. Que não tem foro privilegiado. Fábio Ocoloto e Carlos Aguai. Então, ele falou assim, o que eu estou falando aqui se relaciona com essas duas pessoas. Foi com elas que eu falei. Elas que diziam que o Moro estaria no esquema. Exato. Até porque, silêncio, se o que eles vendem é verdade, eu não paguei pra ver. Porém, porém, que é a questão... Eles vendiam. É, que é o escritório do Sérgio Moro. Porém, a presença... Vossa Excelência pode verificar pelo próprio andamento do processo, dos autos, posição do Ministério Público, e não só em um processo, mas principalmente nos vinculados, que não é uma situação normal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ele conversou com duas pessoas e elas prometeram fazer alguma coisa e que no andamento do processo tinha alguma coisa. Nada diferente do que ele falou antes e, na verdade, não tem nenhuma ligação nisso daí. E o Deltan Dallagnol falou aqui também que o juiz lulista midiático Eduardo Apio, mais conhecido como Lul22, vai lá e chamou ele, coisa e tal, e colheu o depoimento dele. Ele diz aqui, eu revoguei sua prisão preventiva decretada com base na minha convicção pessoal. Eu tenho plena e total certeza que foi a melhor decisão. Confia, né? Ou seja, o juiz realmente fez ali, está querendo jogar isso. E no final das contas, o que ele fez? Ele jogou isso para o STF, porque falou, como isso daqui agora tem a ver com o Moro e com o Deltan Dallagnol, que são pessoas que têm foro privilegiado, isso vai subir para o Lewandowski lá no STF. Lembra, o Lewandowski está para se aposentar. Então, isso vai ficar lá com o Lewandowski. Ele pode, uma vez que ele não vai ficar mais muito tempo no STF, ele pode perfeitamente tomar uma decisão absurda qualquer, mesmo que ele seja muito criticado pelos amigos, mesmo que seja algo totalmente irrazoável. Ele está saindo mesmo, já está saindo mesmo. Não vai ter nenhum problema para ele no final das contas. E mais do que isso, vocês sabem, o Lewandowski está querendo fazer o substituto dele. Está querendo que o Lula indique para o lugar dele lá no STF, acho que é Carlos Manuel, eu não sei o nome do cara, mas é um outro juiz que trabalha com o Lewandowski lá no STF. O Lewandowski está querendo fazer o nome dele ser indicado para a vara lá no STF. Então, eu não sei se é isso que está acontecendo, mas existe essa possibilidade desse caso ir para o Lewandowski e o Lewandowski como uma troca de favor com o Lula. Já teve um monte acontecendo. Ele justamente mandar prender o Moro, o pessoal da STF pode fazer isso, pode mandar prender o Moro, pode mandar prender o Doutor Dono Laiol, mas aí a grande questão que fica é a seguinte, todo mundo está vendo que o Lula está querendo sacanear o Moro. Mas é aquele negócio, está todo mundo preocupado porque do ponto de vista da opinião pública, essa briga do Lula com o Moro não pega bem não. Eu sei que muita gente votou no Lula porque não queria o Bolsonaro, não porque acha que o Lula é inocente, que o Lula não teve nada disso, acha que o Lula foi culpado mesmo e coisa e tal, só não queria o Bolsonaro, por isso votou no Lula. Então, é lógico, aquele grupinho do pessoal da esquerda ali, os 20% da esquerda mesmo, eles acham que está certo, que o Moro é uma pessoa terrível e que não sei o que lá e que sacaneou o Lula e tem que fazer tudo isso, tem que prender o Moro mesmo, mas para o grosso do eleitorado, mesmo do eleitorado que votou no Lula, essa história vai pegar mal. Aí a grande questão que fica é por que a esquerda está jogando isso para o público? Não precisava jogar isso para o público? Por que eles estão jogando? E a resposta que eu encontro, a única possibilidade que eu vejo, é que se eles sabem que na verdade nessa investigação da Polícia Federal sobre o PCC, tem mais coisa ali, tem mais informação ou que eles já descobriram e a gente não sabe ainda, ou que o pessoal da esquerda tem medo que eles descubram, né? Então, pode ser que nisso daí a situação fique complicada realmente para o Lula. Então, qual a única alternativa que ele tem? Tentar jogar que isso tudo é culpa do Moro, que o Moro que está fazendo armação e coisa e tal. Eu estou achando que esse movimento todo deles aqui pode ser nesse sentido, tá? De novo, o que o Takla Duran mostrou não tem nenhuma novidade, mas pode ser que o Lewandowski acabe tomando uma decisão maluca nesse resto de mandato dele? É possível, pode ser que tem, pode ser que isso aconteça, né? E de novo, que tipo de problema que vai ter? Curiosamente, o Leandro Demori foi rápido em resgatar exatamente, sabe o que? Uma conversa da época da Vaza Jato em que, segundo o Deltão Dallagnol, estava querendo indicar uma pessoa para entrar no lugar do Sérgio Moro, coisa e tal, de novo, uma conversa que não tem nada de mais tentar indicar amigos para cargos dentro do governo é uma tarefa normal, todo mundo faz isso, o Lewandowski está tentando indicar um amigo dele, coisa e tal, não tem nada de mais aqui, mas o Demori botou isso como resposta ao Deltan. se não tem nada de grave. Pode ser que, é aquela história que eu falo, pode ser que o que está nesse bolo aí seja justamente as conversas, as outras conversas da Vaza Jato que ninguém nunca viu. Eu achava que elas iam acabar vazando em algum momento, mas é porque deve ter coisa muito pesada ali e não só do pessoal da Lava Jato. Então, talvez seja isso que o pessoal está chegando perto nessa investigação da Polícia Federal e que seria muito ruim para o Lula. O Lula já está preparando a defesa dele, não para o que aconteceu. O que aconteceu não tem nada. Está preparando a defesa pelo que está vindo aí. Estou realmente ansioso para os próximos capítulos dessa novela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.